Hoje o vídeo começa aqui no Centro Histórico de São Luís do Maranhão. Vamos visitar alguns lugares aqui do Centro Histórico de São Luís do Maranhão. Vamos começar pela Rua Portugal. Várias lojinhas legais aqui. Que bonitinha a caixa econômica. A gente está agora caminhando aqui pela Rua Portugal. Lá no final a gente vai dobrar ali e vamos até o Museu do Reg. No caminho tem muitas lojinhas com artesanato local. Bem bonito. Virando aqui na Rua Portugal. Chegamos aqui e vamos até o Museu do Reg. Entramos aqui no Museu do Reg. A entrada é gratuita. Olha que legal essas caixas de sol. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Doniel de la Toche Senhor de la Havardieri Homenagem Homenagem na cidade de São Luís Cabocubão Palácio dos Leões ali Vamos lá já já Gente, não vou enganar vocês não Nós tá Calou pra caramba Olha, eu já tô Um camarão aqui Aqui ó, tem que ir à prefeitura Tá calor As turistas não podem reclamar não Pode não Passa chuva ou passa sol Palácio dos Leões chegamos Opa Logo aqui nessa praça Tem essa subida Que fica ao lado do Palácio dos Leões Chegamos aqui no Palácio dos Leões Mas infelizmente não vamos poder entrar Soubemos agora que funcionou hoje até meio dia Porque teve um evento E a gente não sabia Funcionou E agora só vai funcionar acho que sábado Mas Sábado ou sexta, né Agora só sexta Mas de tarde A gente já está indo embora Infelizmente não vamos poder visitar O Palácio dos Leões dessa vez Mas não vão faltar oportunidades Não é mesmo? Não irão faltar Mas vamos continuar então o passeio Vamos continuando Logo aqui Ao lado do Palácio dos Leões Tem aqui ó A Capitania dos Portos A luz do sol está impedindo de eu enxergar direito Já não enxergo bem, né Já sou míope Mas já está impedindo de eu enxergar pior ainda Mas Vamos vendo aqui Olha que vista linda e linda Lá no fundo a Ponte São Francisco Que divide a cidade nova com a cidade antiga Bem lá na pontinha o Espigão Onde nós fomos ontem E depois daqueles prédios lá Do outro lado daqueles prédios É que ficam as praias, né A Avenida Litorânea E as praias do Calhau Caolho São Marcos Praia do Meio Depois chega na Praia de Araçajim Agora chegamos aqui na Praça Mãe d'Água Entramos aqui na Igreja da Sé A Catedral de São Luís Olha esse teto que lindo A Catedral de São Luís A Catedral de São Luís É um bom diálogo Está indo agora na Igreja da Sé, muito linda, nossa, me encantei. Daqui ao lado visitamos o Museu de Arte Sacra, a entrada é gratuita, mas não podia filmar. Viemos até a escadaria onde tem uma pintura linda de uma baiana, de uma dança africana chamada tambor de crioula, linda essa pintura. Se eu souber o nome do artista eu coloco aqui na descrição. Chegamos aqui na frente do Teatro Arthur Azevedo. . 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 E a gente aparece também no fundo da garrafa. E aí tem 12 manradas. Doze. Para que a gente possui ser liquidado. Essas obras são boa coisa ervedo. Ele foi um grande coletor de obras. E depois ele bate muito de mim. Música E aí